O que é piloto da Stock Car Light? O que é piloto da Stock Car V8? O Rodrigo e o Ricardo andando muito bem, quer dizer, os primos estão legais, né? Ah, eles, a gente sempre soube que eles sempre andaram bem, no Brasil, no mundo inteiro andaram bem, então não ia ser diferente aqui não. Eu sempre faço o comentário seguinte, de que entre os superaficas as pessoas sempre pedem pra mim, e aí Sandrinho, o que você acha que é o melhor entre todos eles? Eu sempre falo no seu nome, que eu já vi você andar de kart, já vi o Rafa andar em várias categorias, quer dizer, um piloto, o Rafa, o problema do Rafa é uns probleminhas, ó. Mas, Rafa, pra no próximo ano, existe a possibilidade de você andar já na V8 principal ou na V8, não é mais light, agora na segunda divisão? Não, é provável que a gente fique na light, né, ou na segunda divisão, e também tem algumas propostas pra andar na nova categoria da picape. Mas o que eu gostaria mesmo é fazer mais um ano na light. Agora o Guilherme fez uma etapa, fez aqui em São Paulo a Stock Car Junior, a possibilidade do Guilherme vir para a Stock Car, existe essa possibilidade ainda? Bom, se ele for ingressar, ele tem que começar na Junior e prosseguir, né, eu já entrei na light, um pouquinho de experiência que eu tive lá fora e tudo, o Ricardo também já entrou na V8 pela experiência, e o Guilherme tem que entrar na Junior, mas ele tem uma vida inteira pela frente, você pode ver o Ingo Hoffman aí com 50 anos, andando com a galera e tá tudo certo. E andando lá na frente. Pra finalizar esse nosso bate-papo, me diz o seguinte, qual a mensagem que você deixa para o Natal e para o Ano Novo aí, não só para Toledo, mas toda a nossa região Oeste do Paraná? Bom, o que eu gostaria do coração é que todas as crianças aí tivessem um bom Natal e acabar com a fome no mundo, essas coisas aí que é o sonho de qualquer um aí. Legal. Tá aí, galera, aqui em São Paulo eu falei com o Rafael Esperafica. Beleza, Rafa? Obrigado, hein, cara. Boa sorte lá. Obrigado.